Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou super decemada com este vídeo, confesso. É de uma loja que eu já queria fazer encomendas há séculos e treinar-vos um vídeo disto há séculos. Hoje eu venho-vos falar da minha primeira compra na Shein. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se gostam do conteúdo que eu trago e para o gosto, se gostam da Shein, se gostam deste tipo de vídeos e seguirem-me também nas redes sociais, está tudo na caixa de descrição. E eu já ouço falar da Shein há anos para experimentar a Shein. Entretanto, eu instalei a aplicação do meu telemóvel e descobri que há todo um sistema de pontos e descontos na aplicação. Eu não sei se no site há. E o que é que vocês podem fazer com estes pontos? Os pontos tornam-se em desconto para as vossas compras. Quanto mais pontos vocês tiverem, mais descontos têm. Além disso, tem uma carrada de códigos de descontos. Eu usei o código de desconto e os meus pontos. Os pontos da Shein que gastei, que foi 958, que me deu 7,88 euros de desconto. E depois, com o cupom que eu tinha de 20%, foram menos 11,90 euros. 9 euros e tal, quase 20 euros que eu poupei. Eu também tive portos grátis. Há uma coisa que é garantia de envio, que é 81 cêntimos, que é, no caso, haver algum problema de encomenda-se perder, ou assim eu tinha um seguro que fazia com que me devolvessem o dinheiro ou reenviassem as peças sem custo adicional. E então eu pensei, ok, por 81 cêntimos é melhor. Basicamente, eu ao todo, por esta encomenda, paguei 40,51 euros. A X euros podem escolher, tipo, uma prenda extra. E então isto era, se eu gastasse 39 euros, tinha tipo 3 ou 4 coisas por onde escolher para receber à borla. Como gastei 40, tive direito a uma coisa, que já vos mostro claro que foi a coisa que eu escolhi à borla. Ok, eu fiz esta encomenda dia 27 de dezembro. Separaram-me o pacote. Uma das coisas, uma das peças, veio num pacote e o resto veio tudo no outro. Portanto, essa que veio só uma peça, veio por transportadora e o resto veio por CTT. Ainda não se caí em nada. E está tudo aqui, fechadinho, neste saco. Aqui. Fiz a encomenda dia 27. Interessante meteram-se os feriados da véspera de ano novo e ano novo pelo meio. A primeira coisa, recebi na semana, depois do ano novo, porque eu fiz a encomenda um domingo. Portanto, não foi uma semana, foi para aí duas, mas, ao menos, porque muito a sua ano novo e tal. E depois, recebi a outra encomenda na outra semana a seguir, dia 12. Não estou em erro, acho que foi dia 12. Então, foi super rápido, ok? Não sei a qualidade, não experimentei, não nada. Porque eu queria que a primeira impressão, tipo, das compras da Shein e da qualidade, isso fosse feito em vídeo. Portanto, então, a primeira peça, que foi a que veio sozinha. Isto vem tudo aqui nesses sacinhos da Shein, que eu gosto muito desse pormenor. Eu depois vou pôr, tipo, as imagens aqui, a aparcer de como é no site. Então, entende? A primeira coisa é este top aqui. Ah, ele é igualzinho a imagem, hein? Mas eu acho que vai estar um bocado grande. Esse cara devia ter comprado o XS. A primeira peça é este top aqui. O tecido é um tecido fixo. É um tecido, tipo, aqueles tecidos normais de camisa, estão a ver, tipo, de stradival e de isso. Eu acho que vai estar grande. Pelo menos, não é para ti. Eu tentei mais ou menos ver os tamanhos e eu vi, tipo, porque é que ele tem o guia de tamanho de cada peça. Ele era 8€ e custos, com os contos todos que eu tive, com os cupons e pontos e não sei o que, ficou 5,35€. E havia outras cores, mas eu gostei mais deste vermelho. Portanto, vamos experimentar para ver como é que fica. Gente, desculpem lá este barulho que vocês estão a ouvir, só que eu tenho muito legal o que é ser optado. Mas é alto frio. Como eu pensei, ele está levemente grande, tipo, assim aqui. Vocês veem, ele está, tipo, um bocadinho de grande. Não é imenso. Ela é super confortável, tipo, os elásticos aqui nas mangas e aqui não aperta. É super suave. E eu até gosto de como assenta. Estava com um bocado de medo, porque, pronto, é muito raro estas tiras aqui ficarem por baixo do peito, como geralmente fica. Mas eu gosto muito dele. É assim, estou com umas águias pretas, básico. Mas eu estou muito difícil para olhar, espalho-me. E gosto muito do top. Depois, vou já mostrar aqui o que veio na outra embalagem, que veio a coisa grátis. Eu escolhi uma esponja de maquilhagem. Não havia muito por onde escolher. Havia, tipo, uma esponja. Havia, acho que era um porta-moedas e um porta-chaves. Qualquer coisa assim. Eu pensei, ok, não preciso da esponja. Vou comprar a esponja. Epa, isto parece um bocado duro. Ela é, assim, em formato de gota, neste rosa escuro e de Shein. Ela normalmente custa 5€. E pronto, foi à borda lá. É assim. Ela parece um movimento... Ela tem uma textura um bocado diferente. Não é propriamente veludo. Ela é fofinha. Ela é, tipo, macia, suave, mas... Não sei. Eu estou a achar um bocadinho rija. Talvez este molhado fique diferente. Não sei. Digam-me se querem um vídeo a testar, tipo, esta esponja. Para ver se ela é boa, se não. Colete. Isto é o colete. Eu acho que é o colete. Isto é onde se... Ah! Eu estou a dizer... Ah! Porque isto parece-me uma malha muito boa. É, tipo, é suave. É fofinha. Será que isto me serve? Isto não está um bocadinho grande. Este aqui eu acho também que me dei o S. Não tenho certeza, já vos digo. Parece-me de ótima qualidade. Estou muito surpreendida com esta malha. Não sei porquê. Eu não estava a esperar que ela fosse assim. É super suave. Ah! Gostei. Gostei muito. Ele é 9€. Sem desconto nenhum. E com os meus descontos. Ficou a 6€ e 1cm. O que também é muito bom. Portanto, o colete eu comprei um tamanho S. Podemos parar um momento para admirar este colete. Se fosse um tamanho abaixo não fazia mal. É pura e simplesmente porque assim aqui de lado está levemente. Claro, mas... Nada do outro mundo. Eu também desgosto. Mas! Eu estou caindo a adorar. Ele é super confortável. Fica super giro. Para mim tem o tamanho exato. Porque eu costumo ter as calças mais ou menos até aqui. E ele vai precisamente até onde eu costumo ter as calças. Tem tipo o tamanho perfeito. Aqui a zona dos ombros também acho que cai no sítio certo. Ai gente, eu estou a adorar este colete. É sério. Ainda que me dá vontade de comprar as outras cores. Porque este é outro. Também tinha muitas cores. Eu acho que é a outra blusa, né? É. Isto é uma blusinha que vai ser transparente. Ou melhor, não é transparente. É esburacado. Esta blusa eu comprei no tamanho M. O M fica assim mais larguinho. Eu gosto. E ela é assim, super simples, branca. Mas depois as mangas fazem tipo balão. Tipo, abre o mais. Tipo, boca de sino. E tem assim aqui estes pormenores. Ela é cropped. Ela é suave. A blusa era 3,99€. E eu paguei 2,34€ com os descontos. Ok gente. Esta blusa não é tão transparente como eu achava que era. É assim, é levemente transparente. Vocês veem bem aqui o formato do meu soutien. Mas isso é porque este soutien não é tipo propriamente justo ao peito. Eu estou cá ainda a adorar. Adoro as mangas. É tipo, adoro as mangas. É mesmo bué, giro. Eu não tenho nada assim deste género. Pensava que ela era menos cropped. Mas tudo bem. Eu gosto assim. Porque estes são eggings. Mas imaginamos que são umas calças pretas de cintura subida. Temos aqui um look. Eu acho que fica super giro. É assim, não é a coisa mais quente do mundo. É tipo aquela blusa meia estação. Luna, não mordas a blusa. Eu tenho a dizer que gosto muito desta blusa. É mesmo... Ai, é mesmo giro. Ai, está na hora de você comprar tipo mais cores. Porque isto tinha várias cores. E agora está na hora de você comprar mais cores. E super versátil. E fica bem qualquer tipo de look. Quer seja um look mais casual. Qualquer que seja, eu acho que esta blusa fica muito bem. Agora, isto aqui é a jardineira. Uma amiga minha, a Mariana. Com umas muito parecidas a estas da Zara. Que era tipo 30 euros ou 30 e tal. E eu pensei, hum... Eu gosto, mas não quer dar esse preço. Então andei a ver se havia alguma coisa parecida na China. E encontrei esta que é muito parecida. Eu não tenho nada deste... Ai, meu Deus. Eu acho que isto vai estar grande. Põe para o M. Porque estava com medo que ele me tivesse tipo a apertar na cintura. Pronto. Ele é assim. Tem assim aqui esta zona do peito bem fininha. Portanto, não dá para usar só isto. A ideia é usar isto por cima de uma blusa. Aqui a parte de trás. Que é o que vocês estão vendo aqui esta tira. Tem o fecho aqui em baixo. E ela é assim neste tono de branco. Era 14 euros e eu paguei 9,35 euros. Muito melhor do que pagar tipo 30 euros do da Zara. Eu dizia que achava que estava grande, não é? Está perfeito. Tipo, serve que nem uma luva. Ainda bem que eu estou também, não é? E by the way, fica bem bem com esta blusa. Acho que já temos um look para os próximos dias. Quer dizer, nos próximos dias. Porque eu não vou sair de casa, mas... Quando puder sair de casa e fazer um look giro, temos aqui um look. Aqui a parte de trás, estão a ver. Está até aos joelhos. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Não posso saltar muito, se eu boto com a cabeça no teto. Estão a ver. Está até aos joelhos. Ah, desculpem. Desculpem. Estou a adorar. Não consigo aguentar. Mariana, ainda bem que eu te vi com aquelas jardineiras e encontrei estas porque adoro. Agora, temos aqui uma camisa. Ah, eu acho que isto também serve. Isto é que também não diz aqui. Isto é o S. Eu achei super linda. Havia mais cor, mas eu gostei mais desta. Tipo, se tinha este patrão leopardo, eu achei super gira, super diferente. Não tenho nenhuma camisa assim. Ela era 12€ e eu paguei 6,68€. Portanto, vou ver os descontos todos que eu estou a ter. Vamos lá ver como é que isto fica. Então, gente. Esta camisa, afinal, não é transparente. Eu pensava que era, só que eu acho que não é. Flowy e confortável. É assim, ela aqui. Parece que está, tipo, levemente apertada porque eu faço, tipo... Eu puxo aqui para baixo e sinto o elástico. A gola. Para o meu rosto é ligeiramente alta, não é? No entanto, não sinto que seja super desconfortável. Faz alguma, tipo, comichão. É meio itchy. Tipo, aqui nesta zona por causa da costura. Mas, tirando isso... Estou-me aqui, olha... Acho que é uma camisa super gira. Assim, para um look mais formal. E, por último, temos aqui o casaco. Que era aquele que estava mais excited. Porque ele, no site, pareceu-me super fofinho e super quentinho. Oh, é tão suave! Parece um robe. Há muitos casacos que são assim, com pelo por fora. Mas não são com pelo por dentro. Eu estava com medo disso, mas não. Ele é pelo por fora. Pelo por dentro. E isto parece um robe. Oh, meu Deus. Nunca tive uma coisa... Ah, isto é mesmo suave! Ai, eu estou a vir. Adoro. Adoro. É que é mesmo quentinho. Tem, assim, aqui estes bolsos falsos. O casaco é 17 euros. Mas eu paguei 9,97. Então, gente, vamos ao ver aqui o casaco. Assim já dá para mostrar melhor que eu sinto em pelo por dentro. E por fora. Tudo ele é pelo. Ah, isto é tão suave a vestir. Poxa, isto com a certeza vai ficar comprido nas mangas como sempre. Mas, isto é feito o meu que eu sou mini milk. Uuuuh! Ok, tá. Os meus óculos para apreciar. Ah, sim. Era mesmo isto. Ah, é que era mesmo isto! É assim, está levemente comprido nas mangas, mas eu tenho 1,54m. Mas, olhem o street style deste casaco. Estou bué conchigada! Isto parece tipo uma manta. Parece que eu não tenho nada em cima de mim. Tipo, tirando uma manta. Ah, desculpa lá. Estou bué contente com este casaco. Olha lá bem para isto. Eu estou com óculos pequeno a vejo, ok, gente? Olha lá bem para isto. É super comprido. Eu parece que tenho uma manta em cima. Ju, eu gostava que vocês conseguissem sentir este casaco. Ah, eu acho que isto é a minha peça preferida. Roupa lá. Sem dúvida, este casaco. Ok, gente. Depois de experimentar tudo, a conclusão é que eu chego. Quero comprar mais coisas da China. Porque eu gostei de tudo. Consegui acertar nos meus tamanhos tirando, tipo, aquele top, né? Devia ter sido o XS. O colete, se fosse o tamanho abaixo, também não fazia mal. Mas também não é uma grande diferença. Portanto, eu acho que acertei na muxe. Portanto, já, eu fiquei boé contente com as minhas compras. E já, quem comprar mais coisas. Ih, ok. Bem, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Põe o gosto se gostaram. Comentem a dizer se já experimentaram compras na China. E o que é que vocês acham. Subscreve-me para verem mais vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!